Saudações investidores, sou o Pablo Branier, co-fundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos aqui com o objetivo de atualizar a situação do Bitcoin e mostrar para vocês quais são as principais probabilidades dele. Hoje também vamos falar de várias altcoins. Já que o Bitcoin não mudou tanto em tempos gráficos maiores do que a gente estava falando ontem, o objetivo aqui vai ser dar uma analisada nele rapidamente no 15 minutos e pegar um embalo para analisar Ethereum, Ripple, Stellar, ADA, todas as maiores altcoins que vocês estão acostumados que a gente analise aqui. Todas naquele VaptVult mostrando as principais probabilidades, ok? Deu muito certo nas últimas vezes, então vamos fazer de novo. Então vamos lá. Antes de começar as análises, eu gostaria de pedir para vocês correrem aí e se inscreverem na nossa primeira aula do curso de Bitcoin Trading da Investidor Moderno. Falta somente 2 horas e 47 minutos para vocês terem um desconto e garantirem espaço na primeira turma. Ou seja, vem aqui, são quase 50 inscritos nessa turma, está muito bacana e a gente está formando realmente uma comunidade lá. E para quem não sabe, esse bônus que a gente está dando vai muito além dos 50%. A gente ainda vai ter um módulo especial de análise de sentimento, de estratégia para o criptomercado, uma mentoria personalizada que o grupo já está muito legal e também um estágio prático na Belo Trade com traders profissionais. E está todo mundo perguntando como que vai funcionar isso. É o seguinte, depois que vocês fizerem o curso em novembro, nós vamos abrir um grupo de traders. E esse grupo de traders vai receber, filtrar e discutir sinais para vocês aprenderem tudo que vocês viram no curso, a teoria, na prática mesmo, no dia a dia. Então vocês vão ter 3 meses grátis nesse nosso grupo de sinais aqui, que eventualmente vai ser pago para quem quiser entrar. Mas, entrando no curso, vai ter 3 meses grátis, ou seja, novembro, dezembro e janeiro do ano que vem. Tranquilo? Então vamos lá. Não esqueçam de se inscrever aí, porque realmente a nossa ideia foi fazer muito mais do que um curso, e sim um projeto para te transformar num trader no mercado de criptoativos. Ok? Então vamos para o Bitcoin. Análise do Bitcoin no 15 minutos aí. Infelizmente o Bitcoin não conseguiu manter a nossa alta que a gente estava analisando ontem. A gente tinha uma região de suporte ali, até um pouquinho acima dos 8 mil dólares. Perdemos isso e fomos lá testar a região dos 7.900, 7.800, né? Podemos ver que deixamos um grande volume, o que é algo positivo, né? Mas a situação agora não está legal. E vocês já perceberam por quê? Porque as nossas médias estão vermelhas, a nossa nuvem de shimoku está vermelha, a gente está fazendo um padrão extremamente bearish aqui. Pode ser considerada uma bandeira de baixa, ou uma bearish rising wedge. Seja o que for, isso normalmente rompe para baixo. E eu não pensaria em entradas no Bitcoin, enquanto a gente não conseguir passar da região aqui dos... 7.990? 8 mil dólares, tá? Dos 8 mil dólares. Passando dos 8 mil dólares, a gente já pode começar a acreditar um pouquinho mais no Bitcoin, ok? Mas antes disso, nem pensem em fazer entradas. E a gente tem um suporte aqui na região dos 7.900 ainda. Se perder os 7.900, deve testar o fundo no 7.800, 7.700 de novo, ok? Então, atenção aí a essa nossa zona de suporte, que é no 4 horas. E atenção também ao rompimento dos 8 mil, que pode fazer a gente voltar para uma tendênciazinha de alta. Detalhe que a gente também pode traçar uma linha de tendência aqui, né? Se a gente pegar aqui em tempos gráficos maiores, vai ser mais ou menos por aqui. Então, muita atenção a essa resistência dos 8 mil dólares junto com essa linha de tendência aqui. Tranquilo, investidores? Então, o Bitcoin é isso. Legal esse volume aqui, né? Que a gente teve. Ou seja, vamos torcer para ele demonstrar força aqui nos 8 mil dólares. Porque rompendo, a gente tem boa chance de testar resistências maiores. Como, por exemplo, os 8.170 e a região dos 8.320. Passar dessa aqui que vai ser o mais difícil, ok? Então, próximas resistências. 8.170. Apesar que não enxerga como sendo uma grande resistência. Vamos pegar só a última tendência aqui. Não enxerga como sendo uma grande resistência, tá bom? E a região dos... A partir dos 8.260 ali, até os 8.350. Essas são as regiões de resistência. Passando dos 8.000, a gente já pode começar a sonhar aqui que vamos testar novas... Vamos testar essas resistências e, quem sabe, reverter essa tendência de baixa que a gente assumiu desde a armadilha dos 8.800. Tranquilo? Então, vamos para as análises das altcoins. Começando aí pela Ethereum. Ethereum Bitcoin na Binance, no 15 minutos já. Vamos ver como está a situação da Ethereum. Ethereum em consolidação, né? Ethereum em consolidação. Sem saber muito bem para onde vai. Então, vamos lá. Vamos esperar carregar aqui. Consolidação, investidores, é um momento que normalmente não é bom a gente operar, né? Porque não temos as probabilidades a nosso favor. Ninguém sabe para onde o preço vai. Só que, infelizmente, a gente está se mantendo abaixo de uma forte resistência aqui do VPVR, olha só. Então, o Ethereum, na minha opinião, a situação aqui, apesar de estar em uma consolidação, isso é difícil de prever, não está boa. Porque tem mais resistência abaixo do que suporte acima. Então, muita atenção à resistência na região dos 220. Nem está tão longe assim. Se romper os 220, eu provavelmente vou fazer uma entrada. Antes disso, nem pensar. Ok? Talvez seja até mais prudente esperar os 221. Mas, se romper os 220, acredito que a nossa probabilidade vai ser boa. Continuando para o Ripple. Também no 15 minutos, a Ripple, a situação dela já é bem melhor, né? Vocês podem ver que a gente estava aqui tentando reverter uma tendência aqui, nessa... Aqui para trás, a internet não está muito boa. A gente tem uma consolidação aqui, tenta reverter, mas o que a gente tem? Olha só, claramente. Muito volume em fundo, olha só. Nos nossos fundos, a gente tem muito volume. O que isso mostra? Mostra que muitas pessoas estão ficando presas nessa região, dando liquidez para as baleias continuarem o mercado a subir. Então, a gente tem uma mega explosão aqui para cima, com volume muito alto, né? O que a gente fala com vocês quando o volume é muito alto? Que não é tão bom. Quando a gente tem muito volume assim, normalmente pode significar reversão de tendência. Então, eu diria muita cautela na Ripple, apesar de estarmos em tendência de alta. Na minha opinião, eu não entraria mais. Acho que a gente pode ter uma retração em tempos gráficos um pouco maiores. Mas se você quiser arriscar, não vou falar nunca que é uma má entrada aqui, só é uma entrada mais arriscada. Eu diria que a gente tem essa situação aqui, olha só. Esse triângulo meio simétrico aqui, meio estranho essa figura gráfica, ou uma bandeira de alta aqui, que se romper aqui a região dos 37 e 20, ela pode estourar para cima, ok? Dá mais uma estourada. Mas muita atenção, eu não alongaria muito o meu alvo aqui, já que a gente já deixou muita gente, ou seja, muita gente já comprou atrasado na tendência, ok? Compensação, tem um baita suporte na região aqui agora, olha só. Então, se você está comprado, eu só pensaria em sair se a gente perder essa linha de tendência do triângulo e esse fundinho aqui nos 36,44, ok? Se você quiser ser mais conservador, vai pelo VPVR nos 36,60. Tranquilo, investidores? A Ripple pede cautela devido a esse volume, mas a tendência é de alta, a gente nunca pode tentar adivinhar topo de tendência de alta. Então, de maneira alguma, eu estou pedindo para vocês shortarem, ok? Continuando, Litecoin, que direto vocês pedem. Litecoin, vamos lá. Litecoin parece que está em um padrão bullish aqui, né? Olha só, a gente tem um movimento de alta e depois temos uma bandeira de alta. Ou seja, a situação está interessante aqui para mim na Litecoin, ok? Só um segundo. A situação na Litecoin está bem interessante, ao meu ver. Estamos tentando romper essa bandeira. Deixa eu só pegar aqui. Não, na verdade, eu acho que vou pegar toda essa consolidação aqui. Carregando. É, olha só, eu consigo enxergar que a gente tem suporte, bastante suporte aqui na região do 67 até o 66,50. Então, diria que a Litecoin está em um bom momento, tá? Litecoin com suporte interessante aqui, até o 66,40. Diria que seria uma boa entrada, tá? Inclusive, eu acho que eu vou fazer essa entrada aqui. Vou aguardar a confirmação do rompimento do 67,30, que é o topinho ali, mais ou menos. É. Vou aguardar romper esse nosso topinho aqui e vou fazer uma entrada com o stop no fundo aqui dessa nossa bandeira de alta, ok? Mas parece interessante aqui olhando 15 minutos. Continuando, BNB. BNB também num padrão interessante, né? Olha só. Tandência de alta. Estamos consolidando aqui, mais ou menos, num triângulo simétrico. Ou numa bandeira também. Os padrões gráficos, o negócio é esse, né? Você consegue enxergar muita coisa. Mas, bem parecido com esse último aqui, concordam? Então, interessante também a BNB, apesar de que a gente tá abaixo de uma resistência forte. Então, eu, pra fazer entradas nela, eu vou aguardar o rompimento ali dos 230. É, o rompimento dos topinhos ali no 230, talvez sendo mais conservador, é. Vai ser mais conservador aqui nos 231,30 ali. Acho que faz sentido. Lembrando, investidores, que eu sempre aguardo o rompimento, espero voltar na média, e aí eu entro. Eu dificilmente entro num rompimento assim. Ok? Continuando, Ada Cardano. Hum, Ada não tá legal não, hein? Isso é uma coisa importante de vocês terem no Trade System de vocês, investidores. É chegar no seu gráfico e de cara saber, ou essa moeda tá boa ou ruim. Por isso que eu gosto, e muitos aí até não gostam, né? Que eu coloco as nuvens de shimou com as médias e fica meio cheio de coisa no meu gráfico. Mas é porque eu gosto de bater o olho e já saber o que tá acontecendo na moeda. Isso é muito importante pra mim já procurar o que que eu vou operar, o que que eu vou analisar, correto? E a gente pode ver claramente aqui uma tendência de baixa, uma bandeirinha, um rompimento dessa bandeira, muita resistência acima, tem uma esperança de suporte ali até os 472, mas sem pensar, sem chance de entrar na Ada. Um ponto positivo pode ser esse nosso volume aqui de baixa, mas a gente pode ver que continuamos caindo, né? Então realmente a tendência pode ser baixista. E eu não vou fazer nada na Ada enquanto ela não demonstrar força e passar desse topo aqui nos 490. Mesmo assim, arriscado, ok? A Ada não tá legal. Continuando, Els. Tempão que a gente não analisa a Els. O que é isso? O movimento desses é bullish ou bearish? É bullish. E por quê? Qual que é a diferença desse movimento aqui pra esse movimento aqui? É simples. Os dois são em V. Só que esse aqui a gente conseguiu, esse aqui a gente não conseguiu voltar pra zona que a gente estava treinando. Ou seja, a gente tá simplesmente consolidando antes de cair de novo. É o mais provável. São os padrões gráficos que a gente conhece tanto. Já nesse aqui, a gente faz o nosso padrão em V e a gente começa a subir. E o interessante é isso. A gente precisou de muito volume pra cair. Mas pra subir, nós não precisamos de tanto volume assim. Ou seja, foi difícil cair e tá sendo fácil subir. Isso aqui é um padrão em V bullish, ok? Pra fazer a entrada aqui, eu aguardaria somente o rompimento dos 36,60. Se romper, eu vou fazer uma entrada. Tranquilo? Falamos muito sobre isso no curso, sobre esse padrão gráfico aqui que aparece demais no criptomercado, né? Por que eu vou esperar? Porque eu nunca vou entrar abaixo de uma forte resistência assim no VPVR, mesmo com um padrão autista. Continuando, Tron. Tron parece interessante, né? Esse aqui tá rompendo aqui. A Tron, ela tá custando tão pouco satoshi que fica até difícil de tradar ela, né? Mas a situação da Tron, ao meu ver, é interessante. Olha só, a gente conseguiu sair dessa consolidação pra cima. Deixamos muitas pessoas presas nesses fundos aqui. Nossa, nesses três fundos, hein? Ó. Muita gente comprando, vendendo no fundo. Acredito que as baleias encheram o carrinho aqui. Temos muito suporte abaixo. Tron, uma ótima entrada, eu diria. Ok? Obviamente, quando você tá numa moeda assim, sempre tenta comprar no satoshi abaixo, né? Por exemplo, 193. Nunca compra no 194. Isso aí é 0,5%. Correto. Então, Tron bem legal. O suporte dela tá na região dos 187, sendo mais conservador lá um pouco abaixo do fundo, 180. Mas, eu não alongaria mais que 187, 186 aqui, não. Lembrando que a Tron, isso aqui já é 4%, 3, 4%, que é um stop interessante. Continuando. Qual outra que vocês pedem muito? Dash. Dash é outra que também morreu, né? não tô gostando muito da Dash, não. E por quê? A gente teve muita gente comprando aqui no fundo, olha só, e não conseguiu ter um movimento forte. Então, a Dash, pra mim, apesar do VPVR estar legal, eu acho que a gente pode estar fazendo um padrão bearish aqui, olha só. meio que uma bandeirinha aqui, e aqui escapou. Então, a Dash, se você tá comprado nela, eu acho que você tem um bom suporte aqui. Mas, o mais provável é que a gente acabe consolidando e rompendo pra baixo, ok? Eu não entraria, não mesmo, e deixaria meu stop nos 83, 98, se você tá comprado. Stop conservador, um stop um pouco mais, pra sair, se acontecer alguma merda, seria nos 84, 84,80. Tranquilo, investidores? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado das análises aí de hoje. Não deixem de participar aí do curso, vai ser muito massa aí, essa primeira turma, estamos dando foco total aí na mentoria, e quando começar o grupo de sinais, então, aí que vai ser legal. Tranquilo? Então, é isso, investidores, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, e até a próxima análise.